Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Química Orgânica. Agora falaremos um pouco sobre os hidrocarbonetos. O objetivo da nossa aula é que vocês entendam o que são os hidrocarbonetos, que vocês entendam qual é a regra de nomenclatura desses compostos, e que ao final dessa aula vocês possam elaborar uma cadeia a partir do nome do composto, e que você possa, a partir do nome do composto, entender de qual cadeia a gente está falando, certo? Com a cadeia a gente reconhece o seu nome, e com o nome a gente cria uma cadeia. Os hidrocarbonetos são compostos formados basicamente de carbono e hidrogênio, certo? Formados basicamente de carbono e hidrogênio, e são muito comuns. Eles possuem grande quantidade no nosso cotidiano. Um exemplo deles é o petróleo. O petróleo e seus derivados são hidrocarbonetos bem característicos. Entre os hidrocarbonetos, a gente tem, por exemplo, o grupo dos alcanos. O grupo dos alcanos é composto apenas de cadeia aberta e de ligações simples. Por exemplo, aqui a gente tem um CH4, como a gente pode observar aqui, ele é um carbono e ele faz quatro ligações com hidrogênio a fim de adquirir a estabilidade. A mesma coisa vale para o C4H10, em que a gente observa uma cadeia carbônica, em que os carbonos estão ligados e possuem hidrogênios ligados a eles também, a fim de adquirir a estabilidade. Segundo a regra de nomenclatura da IUPAC, a gente pode observar o seguinte sistema de nomenclatura. Esse sistema de nomenclatura, ele vale tanto para os hidrocarbonetos, como para outros compostos que a gente vai ver mais à frente, certo? A gente tem um prefixo, prefixo que pode ser met, quando é 1, et, quando for 2, prop 3, but 4, pente 5 e por aí em diante. A gente tem um sufixo an, que se refere ao grupo dos hidrocarbonetos, perdão, que se refere aos alcanos, ou seja, cadeia aberta é apenas de ligações simples. E a gente tem a terminação O, que se refere justamente à classe dos hidrocarbonetos, certo? Aqui a gente tem um exemplo de como funciona a nomenclatura. Esse exemplo de nomenclatura, ele é especificamente dos hidrocarbonetos, mas a gente vai ver mais à frente que ele possui similaridade com outros grupos funcionais. Aqui a gente tem o metano, que é justamente o CH4, certo? Aí aqui a gente tem o met, que é referente a quantos carbonos a gente tem na cadeia. Nesse caso a gente tem um carbono. An, que se refere ao grupo dos alcanos. Então a gente aqui pode observar que a gente já tem apenas ligações simples. E a cadeia está aberta. E por fim, a gente tem o O, de hidrocarboneto. Já que a gente pode observar que esse composto é formado apenas de carbono, carbono no caso, e hidrogênio. Os alcanos ainda possuem ramificações. Essas ramificações, elas estão presentes tanto nos grupos dos alcanos, como em demais grupos que a gente vai ver mais para frente. Ela basicamente segue a mesma regra da quantidade de carbonos. Por exemplo, aqui a gente tem um carbono, aí, met. A gente tem dois carbonos, et. E aqui a gente tem três carbonos, prop. Certo? Sendo que uma diferença é que ele recebe a terminação IU, para o caso das ramificações. Então, aqui a gente tem metil, etil e, por fim, o propil. Certo? Aqui a gente tem um exemplo de como funciona a nomenclatura de uma cadeia com ramificação. Então, a gente tem um alcano, ramificado aqui em cima, como a gente tem três carbonos fazendo suas ligações, a gente tem um propano. E aqui embaixo, a gente tem uma ramificação metil. Certo? Então, a primeira coisa que a gente faz é contar os carbonos. Sendo que, nesse caso, tanto faz você contar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Geralmente, você começa da extremidade que tem uma ligação dupla ou da extremidade mais próxima a uma ramificação. Nesse caso, a gente não tem ligações duplas ou triplas. E a ramificação está justamente no meio. Então, a gente pode concluir que tanto daqui como daqui, a gente tem o número 1, por exemplo. Esse aqui seria o número 2. Aqui seria o 3. E sucessivamente. Então, a gente pode concluir que a ramificação metil está no carbono 2. Então, metil, 2, metil. Certo? Por enquanto, o propano se refere justamente à quantidade de carbonos que a gente tem na nossa cadeia carbônica. E o AN se refere à existência de apenas ligações simples nessa cadeia. E o O, pelo fato de ele ser composto apenas de carbono e hidrogênio, que permite que a gente identifique ele como hidrocarboneto. Os alcenos. Os alcenos, eles tratam justamente de uma cadeia com ligação dupla. No caso, ele possui uma ligação dupla. Aqui a gente tem, por exemplo, eteno. Percebeu que a gente tem ligação dupla aqui. E do propeno. A nossa ligação dupla está aqui. Certo? No caso, o que difere dos alcanos ou nomenclatura é que aqui ele recebe o et, que se refere a dois carbonos, como no anterior. E aqui ele recebe o prop, que trata de três carbonos, como no anterior. Só que o que muda é o seguinte. Por enquanto, aqui, lá era AN. Aqui agora a gente tem EN. Certo? Esse EN se trata dos alcenos e se refere justamente à presença de uma ligação dupla. O O, ao final, ali, trata dos hidrocarbonetos. Aqui a gente tem um exemplo e a gente pode observar isso. Como foi dito antes, a contagem começa justamente mais próximo da dupla ligação. Então, a gente pode concluir que essa cadeia carbônica é um propeno. Certo? Esse propeno, se vocês observarem, no seu carbono 3, ele possui uma ramificação. Ramificação do tipo metil. Certo? Então, a gente conta, primeiro, onde está a ramificação, no caso, no 3-metil. Prop, que é a quantidade de carbono da nossa molécula. Aqui, no caso, a gente tem 3, certo? Na nossa cadeia carbônica, desculpe. E um EN. O 1 se refere a onde está a ligação dupla, no carbono 1. O EN se refere ao fato de ser uma ligação dupla. E o O, ou ser um grupo de 12 hidrocarbonetos. Os alcinos. Os alcinos, eles mudam por estabelecer uma ligação tripla com a cadeia carbônica. Certo? Então, na cadeia carbônica, aqui a gente tem, por exemplo, o etino, que vocês podem observar mais acima. E o propino, que podemos observar mais acima aqui também. Certo? A gente tem uma ligação tripla. Então, em comparação com os outros, aqui a gente tem o et, que se refere a dois carbonos. A gente tem o IN, que é justamente referente aos alcinos, que tratam da ligação tripla. E o O, pelo fato de ser um hidrocarboneto. Aqui a gente tem uma aplicação de como funciona a nomenclatura dos alcinos. A gente tem a cadeia carbônica principal, em que começa a contagir justamente a partir do carbono 1. Certo? Então, a gente tem, no carbono 3, um metil. Beleza? Então, aqui a gente tem na cadeia de cima um propil. E na cadeia de baixo um metil. Entendeu? Então, podemos ver aqui. 3 metil. Que é justamente onde está o metil aqui. Prop, que é a quantidade de carbonos na nossa cadeia. 1 IN. Esse 1 IN se refere a onde está a ligação tripla. E o O, devido a ser dos hidrocarbonetos. Agora, vamos dar uma olhadinha na questão do ENEM, de 2012, que fala sobre os hidrocarbonetos. Em uma planície, ocorreu um acidente ambiental em decorrência do derramamento de grande quantidade de hidrocarboneto que se apresenta na forma pastosa à temperatura ambiente. Um químico ambiental utilizou uma quantidade apropriada de uma solução de paradodecilbenzonosulfonato de sódio, um agente tensuativo sintético, para diminuir o impacto desse acidente. Aí, temos as seguintes questões. Letra A. Promove a reação de substituição do hidrocarboneto, tornando menos letal o ambiente. Letra B. A hidrólise para a dodecilbenzonosulfonato de sódio produz energia térmica suficiente para vaporizar o hidrocarboneto. Letra C. A mistura desses reagentes provoca a combustão do hidrocarboneto, o que diminui a quantidade dessa substância na natureza. Letra D. A solução de paradodecilbenzonosulfonato possibilita a solubilidade do hidrocarboneto. Letra E. O reagente adicionado provoca uma solidificação do hidrocarboneto, o que facilita a sua retificação. Com base nas opções, a gente pode concluir que a resposta correta é a letra D. Certo? Possibilita a solubilidade dos hidrocarbonetos, já que a questão da polaridade é importante ser conhecida nos hidrocarbonetos. Estas são as referências usadas na nossa aula. Obrigado por assistirem. Comentem caso tenham alguma dúvida. Comentem caso tenham alguma dúvida. E sigam para sempre ficar atualizados sobre novas aulas. Comentem caso tenham alguma dúvida.